Esses fanfarrões, esses mucas aí, devem ter vergonha. Obedecer uma mulher. Eu acho que eles deviam parar de usar calça e começar a usar saia logo de uma vez. Se você não gosta deles, está bem. Mas não exagera. Ah, pelo amor de Deus, nada. Tá bom, tá bom que a mulher é bonitona. Eu reconheço. A santa? Santa eu já ouvi dizer que ela não é. Ae, falando do diabo? Quero um copo de leite, um copo. Parece uma bebida de homem, mucca. Álcool, álcool não, álcool não. Álcool faz mal pra cabeça, pra cabeça faz. É a bebida do demônio, demônio. Ô, Jacó, estão falando por aí que a valdevina da Jacobina anda beijando todo mundo na boca. Não, não, não fale assim, não. Não fale assim, não, não fale assim, não. A Jacobina é uma mulher santa. A Jacobina é uma mulher santa. Eu falo como eu quiser. Depois, aquele cabelo dela, a pedida é homem. Você não sabe o que diz, não sabe. Você é Deus. Jesus Cristo fala com ela. É Deus, Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo e todo o exército romano fala com a Jacobina. Não, não, vocês não são boas pessoas, vocês. Não são boas pessoas. E você, Jacó Mulo? Você é um mucca vagabundo. Débil mental. E ainda por cima covarde. Quer ver? Quer ver como você é covarde? Faz com isso! Eu ofereço outra faixa, outro... Eu não quero briga aqui dentro! Mãezinha! 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 Vai apanhar na rua. Bater na outra faixa até ele desmaiar. Rua! Rua! Para com isso! Para! Deixa o homem em paz! Vai! Bota de deba, vai! O delegado é a lei. Eu não vou me meter com a lei. Pois dizem que ele é meio aparentado com a Jacobina. Parece que ele tem uns... uns negócios com a Elizabeth Carolina. É casado com o irmão da Jacobina. O irmão também é mucca. Não, não, não. Esse é corno, mas não é burro. Mas me diz uma coisa. A casa do Matinho Kessler não é por aqui? Fica. Logo ali. Você fala que ele comprou um aparelho de cavalos novos? Ô, Fritz. Abre a sacola aí pra gente. Adeus, cavalinhos. Esse mucca vai ter que andar a pé. Andar a pé, mucca. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.